Gente, olha só, falar no Jackson Silva, né? Tem reportagem dele, porque ele acompanhou uma ação contra a venda ilegal de animais. Vamos ver juntos. Cobras, lagartos e arara e outros animais silvestres eram comercializados por uma organização criminosa. Mas o dia do caçador chegou ao fim. Policiais civis foram para vários endereços para cumprir 25 mandados de busca e apreensão em diferentes pontos do Estado. A gente foi verificar os locais. Verificando os locais, a gente percebeu que houve uma evolução dessa modalidade criminosa, dessa organização criminosa, que eles migraram não apenas para as feiras presenciais, mas passaram a fazer feiras virtuais de tráfico ilícito de animais silvestres. A ação também aconteceu na zona oeste do Rio. Fogos de artifício anunciavam a entrada dos agentes na Cidade de Deus. A tropa de elite da Polícia Civil seguiu com veículos blindados na comunidade de Jacarepaguá. Durante a ação, os agentes prenderam em flagrante Luiz Otávio dos Santos Fernandes, de 30 anos, o rei da selva. Ele foi apontado pela polícia como líder do esquema criminoso e foi capturado com drogas. É um dos nossos alvos que mais se empenhava ali nessa prática ilícita e se mantinha bem ativo mesmo. Na chegada à Cidade da Polícia, o rei da selva fez ironia. Você foi preso por qual motivo, senhor? Por qual motivo? Por segredo de programa. Ainda na Cidade de Deus, uma farmácia foi alvo dos policiais. Os agentes investigam se o espaço era usado como cativeiro. Ao todo, 16 pessoas foram investigadas. Segundo a Polícia Civil, o cabo da Polícia Militar, Marcos Paulo Ferreira Fernandes, também é investigado. Com ele, os policiais apreenderam um notebook e um celular. Os elementos informativos que a gente tem no inquérito apontam que o policial militar atuava como um atravessador. Ele buscava intermediar compradores e vendedores que faziam parte dessa rede de fornecedores no grupo de WhatsApp como forma de ganhar vantagem. Obviamente, deveria ter algum proveito financeiro que não estava explícito no grupo, mas que está sendo investigado. Mas, de forma clara, ele apresentava condutas que sinalizavam uma postura de atravessador, de intermediário de uma venda. As investigações começaram em março de 2023, após a prisão em flagrante de três caçadores. Na ocasião, eles foram capturados quando estavam com um bicho preguiça em uma área de preservação ambiental, no Parque Lage, na zona sul do Rio. Alguns animais foram resgatados na Baixada Fluminense, outros no norte do estado e na zona oeste do Rio. Entre eles, duas cobras, um lagarto e duas araras. Com todo o material que foi apreendido, a gente inaugura uma nova fase de investigação. Como é um crime praticado no contexto de organização criminosa, acaba sendo muito complexo. Então, a gente vai dividindo em várias fases para poder trabalhar detidamente cada um dos escopos da quadrilha.